Fala moçada, aqui é o Tarsio e hoje a gente vai ver o Unslider. Ele é um plugin de slide para jQuery e é um plugin bem legal, é um plugin muito interessante. Provavelmente a gente vai ver muitos plugins aqui para fazer sliders, só que esse chama atenção pelo seguinte, ele é muito fácil de mexer, bem tranquilo e outra coisa bastante interessante, ele é pequenininho, 3K, que a gente consegue fazer um slider muito maneiro. A gente tem efeito, a gente pode mexer com o teclado, estou mexendo a esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, tá? Outra coisa, ele é responsivo, muito importante e caso dentro do container do slider, se tiver conteúdo com altura diferente, ele ajusta isso automaticamente, tá? Então, como a gente vai ver aqui, ele é muito tranquilo, muito tranquilo da gente trabalhar com ele, tá? Vamos fazer o seguinte, tem um repositório no GitHub, depois aí eu coloco o link na descrição do vídeo, mas quando a gente clica aqui, para fazer o download do arquivo minificado, a gente simplesmente clica no botão direito e salva como em algum lugar, ou copia esse código e cola onde preferir. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos criar uma pasta e colocar esse arquivo dentro. já temos aí o onSlider, o código dele minificado, tá legal? Então, vamos ver o seguinte, vamos ver aqui o que ele recomenda para o uso, porque ele explica o que tem que fazer. Vamos lá então, primeira coisa, a gente tem que ter o código dele e do jQuery. Então, vamos fazer o seguinte, vamos baixar ele aqui, vamos fazer como a gente fez ele antes, diferente, vamos ao cdn hoje não. Vamos pegar aqui, vamos dar um fetch nesse arquivo, que é bem legal. Já minificado aqui, beleza. Então, a gente já tem uma pastinha com alguns arquivos JavaScript, jQuery e onSlider. Então, o que mais ele fala que a gente tem que ter? Alguma marcação, vamos lá. Vamos criar um arquivo aqui em index.html. Só para a gente... Vamos pegar aqui, tá? Então, quer dizer, aqui o exemplo que ele coloca é só para ver como é que funciona, né? Aqui a gente tem uma div com uma lista dentro, alguns itens, bem tranquilo. O que mais? Ele sugere aqui algum estilo inicial para a gente usar. Então, vamos colocar aqui direto, mas obviamente, num projeto em produção, a organização tem que ser melhor que isso, né moçada? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui só para... E, por fim, ele indica aqui um código para a gente iniciar isso tudo. Que a gente vai colocar aqui. Lembrando que esse código tem que ser depois que incluirmos aqui... O jQuery e o onSlider. Beleza? Então, vamos copiar aqui de novo. Colocar aqui. Tá aí. Aqui, obviamente, tem como a gente mudar o nome, se quiser. O que ele sugere é isso, né? Mas... Vamos usar o padrão, né? Você pode usar o nome que quiser. Neste ponto, portanto, vamos abrir aqui, alguma coisinha já deve estar acontecendo. Olha só. Olha só. Já está funcionando. Só que não está dando para ver, porque o texto está cortadinho aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Vamos colocar aqui um... 100 pixels de altura mínima. Só para a gente conseguir enxergar isso legal. Tá aí. Tá aí. O Slider já está funcionando. Tá legal? Bem simples, bem simples, bem tranquilo. Ele faz certinho nas opções que tem. Vai fazendo o Slider tranquilo. Mas, obviamente, dá para a gente fazer uma coisa mais legal aqui, né? Por exemplo, aqui, eu já tinha reservado um diretório com algumas imagens, para a gente fazer um teste, porque é um slide de texto puro, dá para fazer muita coisa interessante. Mas, só para a gente ver do que ele é capaz aqui, né? Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar aqui essas imagens, fazer um slide de imagem. Tá. Legal. Vamos colocar aqui. Tá. Vamos salvar. Vamos ver o que aconteceu até agora. Olha só. Já está rolando. Mas, a gente pode fazer alguns ajustes aqui no CSS, né? Obviamente. Apesar de que é só um exemplo que a gente está vendo, só o funcionamento, que já está funcional, por sinal. Vamos fazer uns ajustes aqui. Por exemplo, esse aqui não é o melhor jeito, mas só para ficar um visual interessante. Vamos pegar aqui e zerar o Margin Padding. E... Só com isso, vamos aumentar a altura aqui um pouquinho também. Mas, só com isso, já ficou bem melhor, olha só. Olha que beleza, hein? Já está começando a ficar um negócio mais interessante. Dá também, por exemplo, dependendo do projeto que você tem, Vamos supor. Vamos supor. Isso aqui, se isso aqui tivesse que ser um título, por exemplo. Tá? Não liga para marcar essa não. É só para a gente ter uma noção do que é possível fazer aqui, ó. Vamos supor um H1, né? Então, esse aqui podia ter um font-size maiorzinho. E... Ser branco, por exemplo. Acho que fica legal. Vamos ver. Olha só que legal. Pode ter um Padding também. Olha, já dá para... Isso daqui já é tranquilo, assim, o topo de um site, hein? Já dá para fazer muita coisa legal mesmo. O interessante é o seguinte. Ele já tem aqueles marcadores de slider automaticamente. Se a gente pega, por exemplo, e coloca um CSS, que eu vou deixar aí depois, porque dá para a gente estilizar isso aí da maneira que a gente quiser também. Então, vamos colocar aqui um CSS. Depois eu deixo ele aí. que esse dots é o elemento que ele cria para ficar com os marcadores. Se a gente ver aqui, a gente não consegue ver. Por quê? Aqui é possível passar parâmetros para ele também. Então, por exemplo, um desses parâmetros é que a gente quer o dots. Se a gente colocar true aqui no dots, quando a gente vier, esses dots já vão aparecer tranquilinho aqui. Entendeu? Pode ver que eles acompanham o slide, né? O slide atual. Eles têm estilo próprio, que é aquele que a gente acabou de colocar. E dá para a gente interagir aqui também. Olha só que legal. Viu? Lembrando que aqui o teclado já está funcionando. Tá, ó. Esquerda, esquerda, direito, direito. Esse é um recurso que, assim, é... Acredito que não é muito usado, porque quem vai deixar de clicar aqui já está com a mão no mouse para interagir no teclado, né? Em condições normais, isso é difícil, assim, na minha opinião. Difícil de acontecer. E... O interessante é o seguinte. Aqui dentro das opções dele... Vamos para a gente que quiser desabilitar. A gente simplesmente pode colocar aqui. False. Pronto. Aí ele já não vai mais habilitar isso. Dá para a gente escolher a velocidade de transição dos slides. Por exemplo, speed. Vamos colocar uma coisa aqui, sei lá, 200. Bem rapidinho, só para a gente ver. 100 milissegundos, tá? Na transição. Olha a rapidez que ele vai fazer. Não fica uma coisa muito interessante. Vamos colocar aqui, sei lá, uns 650. Acho que fica mais legal. Vamos ver aqui. Vou clicar aqui, ó. Ó. Fica um efeito bem legal. Tá vendo? E dá para escolher também o tempo da transição... O tempo em que um slide vai trocar com o outro. Que é o delay. Delay. Vamos para a gente que é a cada um segundo. Então, atualizando a página aqui, ó. Automaticamente. Tá vendo? É bem rápido, só para a gente ver, né? Vamos supor, pode ser dois segundos. Não sei. Depende aí das especificações do projeto. Lembrando que, por exemplo, ó. Com o mouse hover aqui. Mouse hover. Ele para o slide. Se a pessoa quiser interagir. Porque aqui dentro você pode ter elementos de interação. Você pode ter botão. Você pode ter o que você quiser dentro. Então, quando há uma suposta interação, ele para. Se eu sair com o mouse. E ele continua. Tá vendo? Então, é isso. Tem várias opções. Visitando aí o site oficial. Dá para ver as opções. Depois eu vou deixar, obviamente, o link para o site oficial. Dá para ver as opções aqui. Lembrando que, para ele ser responsivo, é muito difícil. A gente simplesmente tem que colocar true para fluido. Só. Já está responsivo, tá? Muito tranquilo, muito tranquilo. Então, o que que acontece? Vamos fazer uma brincadeira aqui, para ver o que ele permite de legal, que é o seguinte. Vamos, vamos. Não queremos mais esse dots, tá? O CSS aqui também não se faz mais necessário. Portanto, portanto, voltando lá na página, sumiram. Os bolinhas sumiram. E a funcionalidade continua, ó. Tá legal? O que que dá para fazer aqui? Dá para a gente, como é que eu vou falar? É, pegar os métodos dele para acessar em código JavaScript. Da seguinte maneira, por exemplo, vamos pegar isso daqui daí e falar que isso é uma variável. Tá? Só colocamos isso na variável. Obviamente, só de salvar e ir lá, ele vai continuar funcionando, tá? Atualizei a página. Ele vai continuar funcionando porque esse código inicia ele e passa as propriedades. Só que aqui, o que que acontece? A gente pode ter uma outra variável fazendo o seguinte. A gente, a gente quer pegar o data aqui do unslider. Com isso, agora, essa variável data, a gente vai ter acesso aqui aos métodos e poder manualmente trabalhar o que a gente quiser. Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos copiar isso daqui. Olha só que legal que dá para fazer. É... Vamos apagar isso daqui. Aliás, vamos apagar o texto inteiro aqui. Sem texto para a gente ver que dá para fazer muita coisa legal, tá? Deixa eu apagar esse texto aqui. Pronto. Vamos dar uma olhada lá. Ó, sem texto, tá? Isso aqui não seria mais necessário em um projeto real, mas a gente está só brincando mesmo. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos copiar isso daqui. Vamos fazer miniaturas para a gente navegar nos slides. Então, olha só. Vamos colocar aqui... Miniaturas... Miniaturas... É... Imagens, né? Que... A gente... Sei lá, vamos colocar aqui... É... Vamos pensar na performance aí também do site. Tá legal? Então, o que acontece? Vamos ver como é que está ficando. Olha só. A gente está aqui, tá? Bem legal aqui embaixo. Só que a gente quer posicionar isso melhor. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma classe aqui. E aqui, vamos só... Passar isso daqui. Pronto, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar ele melhor aqui. Olha só. É... Fica interessante também. Mas... Dá... Ó, top, bota um ponto right aqui. E... É... Vamos fazer o seguinte também. Vamos fazer isso daqui. Ficar em line que acho que fica mais legal. Vamos ver o que que deu. Opa, ficou bem legal, hein? Ficou bem legal. Tá? Então... Isso daqui... A gente quer fazer como se fosse as miniaturas. Como se fosse não. Realmente são as miniaturas das imagens. E a gente quer interagir com elas. Primeira coisa, então. Vamos colocar aquilo ali como link, né? Cada uma dessas miniaturas como links. Vamos salvar aqui só para ver se vai dar certo. Tá aí, ó. Já são links, tá? Pode ver. Bem tranquilo. Então, com isso, como eu falei, a gente pode acessar. Quando a gente passa aqui o data para uma variável, a gente tem acesso aos métodos que ficam aqui dentro. Então, por exemplo, a gente pode fazer o slider parar, continuar, mover x slides para frente ou para trás. Por exemplo, olha só. Vamos colocar aqui. Que lá dentro do thumbs. Tá? Quando houver um clique em algum ali que tem lá. A gente vai querer que isso, o slide se posicione naquele, naquela posição em que a miniatura indica. De que maneira a gente faz isso? Ele tem um método aqui que é o move. Então, data, que é a variável que a gente colocou lá para interagir com os métodos. Ponto move. Com isso, a gente indica um número aqui qualquer e ele funciona. Como que a gente vai saber qual número é aqui? A gente vai pegar o des e saber em qual posição ele está. Que isso daqui vai se transformar no número dentre aquelas miniaturas que está lá. Vamos ver se funciona? Vamos voltar lá. Atualizei. Ó, cliquei. Foi. Cliquei. Foi. Olha só. Mas vocês viram o que aconteceu? Enquanto eu ia clicar, ele passou o slide e isso meio que deu uma confundida. Por exemplo, ó, viu só? Cliquei, só que ele já estava na ação dele de passar para lá. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu posicionar ele aqui para baixo para dar para ver melhor. Vamos colocar aqui um bottom ao invés de top. Tá legal? Vamos só ver como é que eles passaram para baixo, tá? Tá dando para ver legal aí, né? Então, aqui embaixo. Vou até passar para mais pertinho ali do slide. Pô, bem mais, né? Assim não vai dar, não. Foi demais. 150 está bom. É só para a gente ver as possibilidades aqui mesmo. Então, o que que acontece? Aqui, ó. Quando ainda está funcionando, tá? A gente só mudou a posição aqui. Só que ainda está com aquela questão, ó. Enquanto a transição automática, ele está atrapalhando a transição pelos thumbnails. Então, o que que a gente pode fazer? Por exemplo, aqui uma possibilidade. A gente pode pegar esse thumbs e fazer o seguinte. Quando a gente entrar aqui dentro, tá? Dentro dele, O que que a gente pode fazer? O slider parar. Data, que é o que a gente especificou aqui em cima. Pode ver aqui, ó. Tá? A gente chamou o método para ele parar. Mas, se a gente fizer só dessa maneira, Ele vai ficar parado para sempre. Então, a gente tem que se certificar De Quando ele sair Ele tem que voltar Reiniciar o seu movimento. Então, quando entrar, para. Quando sair, ele continua. Dessa forma, não vai ver essa confusão. Então, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho o tempo dele Para a gente conseguir ver mais apropriadamente. Um segundo aqui de delay, tá? Aqui eu vou passar para 500 também Para ficar bem rapidinho a transição. Só para a gente conseguir visualizar legal aqui. Ó. Pode ver que está bem rapidinho, tá? Entrei no thumb. Parou. Aqui, eu posso interagir da maneira que eu quiser. Voltou. Ó. Eu estou escolhendo qual eu quero ver. E está parado. Automaticamente, ele está parado. Vou sair dos thumbnails. Retomou. Dessa forma, fica mais interessante. A gente dá uma interação, assim, menos confusa para quem está usando. E aí, pessoal. Tem vários outros métodos que a gente pode chamar. Se a gente ver aqui no próprio site oficial, ele indica para a gente aqui o que a gente pode ou não pode usar. Tá legal? Então, é isso, pessoal. Isso daqui foi a apresentação do OnSlider. Ele é um plugin para a Geocard para slides muito interessante, leve, responsivo, suporte aí a teclado, caso seja preciso no seu projeto. E, com certeza, é uma opção a ser considerada, caso você precise de um slider aí. Tá legal? Então, mais uma vez, muito obrigado, pessoal, por acompanharem os Skunkast aí do canal. Muito obrigado mesmo. E a gente se vê pela web, moçada. Valeu! E aí, com a gente se vê pela web. E aí, com a gente se vê pela web. E aí, com o link na descrição.